Olha isso, o visual do litoral, surreal, que lindo, oi, 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 que bom dançar, vem dançar comigo. Obrigado a todos meus amigos pelas mensagens de carinho, pelas orações, essas orações que estão chegando ao universo e estão sendo devolvidas para mim conforme o meu merecimento. O caminho é longo, tem muita coisa ainda para percorrer, mas com certeza, com todas essas orações eu me estou sozinho, ok? Um abração aí. Parabéns aí, meu irmão. Saúde e paz para você, tudo de bom. São Jorge te proteja, você que é meu amigo, de momentos alegres e momentos difíceis. Tamo junto, de live, né, que é uma novidade. Valeu, um abração para você aí, eu te amo, fica com Deus. Valeu. E aí Eu tenho medo e medo e medo. Está por fora, medo, está por fora, medo, anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Vaca de ponta em meu punhal que corte o fantasma escondido no furão. Vaca de ponta em meu punhal que corte o fantasma escondido no furão. Medo, 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 medo. Eu tenho medo, que belo horizonte. Eu tenho medo, que Minas Gerais. Eu tenho medo, que Natal, Vitória. Eu tenho medo, Goiânia, Goiás. Eu tenho medo, Salvador, Bahia. Eu tenho medo, Belém, Belém do Pará. Eu tenho medo, Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo. Eu tenho medo, eu tenho ser, eu digo ar. Eu tenho medo, um rio, um Porto Alegre, um Recife. Eu tenho medo, Paraíba, o medo, Paranapá. Eu tenho medo, Estrela do Norte, Paixão, Morte, É Certeza, Medo, Fortaleza.